Fala, galera! Vídeo de hoje, 23 marcas de bicicletas que você não conhece. Isso mesmo. Vou contar nesse vídeo, mostrar pra vocês, site a site, uma passagem rápida em marcas que são difíceis de encontrar, raras, aqui no Brasil. Marcas desconhecidas, principalmente. Esse é o quarto vídeo que eu tô gravando da série. Então, o vídeo pro primeiro começou despretensioso, com 40 e poucas bicicletas. Aí eu achei que ficou muito, diminuí pra 25, mais ou menos, 26. O terceiro vídeo, mais ou menos a mesma coisa, e agora tô com 23. A grande questão é, pouco tempo é pra falar de cada bike. Então eu prefiro mostrar o site, rapidamente dar uma mostrada em alguns modelos que aparecem logo de cara no site. frisando que a URL, o endereço do site, tá lá em cima, pra quem quiser olhar com mais calma. Então, esse é o quarto vídeo. Vamos lá! Então, começando aqui pela Rose Bikes, tá aqui, uma marca pouco conhecida. Fechei aqui, tira a verde. Vamos ver aqui o que que tem. Não achei nada aqui. Bikes. Ah, agora foi legal. MTB, Road. Opa, sumiu a tela. Tá aqui, MTB, Road, Gravel. Ciclocross, Híbridas, Fitness. Touring. Urban, seria urbano, né? Touring, a gente, de viagem. E Kids. Olha que legal esse aqui. Garotinho, bike de equilíbrio. Já, no meio do mato. Então, tá aqui. Quem quiser dar uma olhada. Rose Bikes. Redes sociais deles aqui embaixo. Próxima. Metz. Essa aqui é uma marca que tá sendo comercializada no Brasil. Eu confesso que eu não sabia. Aqui tem o telefone, ó. 27. Com o site. E a Metz. Não sei se é uma marca nacional. Ou se é uma marca estrangeira sendo vendida no Brasil. O fato é que é uma marca rara de ver. Até agora não vi muito dessa bicicleta. Então, vale a pena dar uma olhada. Mas não tá indo. O site não tá navegando. É isso mesmo? Catálogo. Nossa história. Manual de bicicletas. É. Alguma coisa de errado aqui no site. Bom. Mas fica. Depois. Pra quem quiser dar uma olhada. Com calma. Predator Cycling. Bicicletas customizadas em fibra de carbono e componentes. Legal, hein? Pô, olha essa imagem aqui bonita. Uma bike aqui de estrada. Ah, olha aqui modelo. Modelo de estrada. E. Acho que é isso. Cheio de sociais pra quem quiser chegar. Achei que ficou bonito isso aqui. Cadê o menu aqui? Produtos. Ah, tá aqui, ó. Estrada, componentes. Itens de carbono. E. Vestuário. Então, depois quem quiser dar uma olhada. É uma marca que faz bike de estrada. Ribble. Faz aqui um monte de coisa. Vamos lá. Road, elétricas, híbridas, gravel, off-road. TT e triatlon. Acessórios. E bikes. Não sei se vocês perceberam, mas conforme eu ia passando aqui, aparecendo uma imagenzinha da bicicleta aqui do lado. Vou até repetir. Olha essa elétrica aqui que não tem cara de elétrica. Híbrida. Gravel. Uma gravel azul e branca. Off-road. É um monte de bike bem lançado aqui. O ângulo da caixa de direção, né? Contra relógio. Bacana. Depois quem quiser... Ah, aqui tem, ó. Gravel. Bom, não vou perder muito tempo. Frisando aqui em azul a URL de todas as páginas que a gente está visitando hoje. Wildwood Cycles. Uma mountain bike com ângulo também aparentemente bem lançado. Uma bike de trail. Bicicletas em aço feitas à mão em Vancouver. Island. Na ilha de Vancouver. Bacana, né? Essas imagens na floresta, assim, sempre tem um impacto muito grande. Próxima é True North. Na cara dos dois aqui que devem fazer a bike. Ó, bikes provavelmente em cromo ou em aço. Bicicletas customizadas. Tipos de bicicleta. Vamos entrar aqui. Se a internet colaborar, vai ser rápido. Ó, touring, ciclocross, mountain bike. Seat, que eu muto ele é transporte, né? Estrada, pista, tracking, assistida, projetos especiais, fat bike, tandem e all road gravel. Olha aqui. Ciclocross. Passei meio batido. All road, ciclocross. Uma aqui, uma, de pista. Ah, que legal, tandem. Tandem, às vezes é raro de achar a bicicleta tandem, né? Legal, é assim? Próxima. Velos, 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 Velos Levesque. Bicicletas, galleries. Vamos ver aqui. Então temos bicicletas de estrada, bicicletas de gravel, mountain bike. E aqui o componente deles. Bacana. Quem quiser depois, galera, entra pra olhar. Não vou ficar aqui muito tempo não. A gente já tá com cinco minutos de vídeo, hein? E não chegamos à metade. Aqui temos a T-Lab Bikes. Ah, escolha do Bike Humor, em 2019. Escolha dos editores. Uma gravel. Depois temos aqui, isso aqui também é uma gravel. Vamos ver aqui, ó. Bikes. Aqui, ó. All Terrain, Road, Road MTB. Então, temos esses modelos de bicicleta. Aqui, ó. Uma MTB deles. Aqui, uma bike de estrada. Vamos para a próxima. Rolling. Rolling Daily. É isso? Rolling Daily. Deve ser esse RD aqui. Cycle. Olha o top tube dessa mountain bike. Nossa Senhora. É, faz um ângulo, né? O que que eles fazem aqui? Bikes. É, tá meio lento aqui pra abrir. Se demorar, abriu. Aqui, várias bicicletas, né? Essa aqui parece ser uma híbrida. Uma de estrada. Uma FET. Uma mountain bike que a gente viu no início. Aqui, um reboque. Uma de estrada. E uma de viagem, talvez. Uma paralama, né? Uma urbana. Próxima. Squad Cycles. Bikes e gravel. Duas gravels aqui de cara. Missão, não sei o que. Aqui, uma gravel. Uma de estrada. Um contra-relógio. E acessórios. E componentes. Opa, apareceu um monte aqui agora, ó. Estrada. E quadros. Não vou clicar aqui em ver todos. Senão a gente vai estender demais o vídeo. Temos aqui, Opus. Vou clicar aqui, Bikes. Ó, todos os modelos. Não, não foi. Aqui, elétricas. Cidade e esporte. Estrada, trail e infantil. Aqui, as Bikes. Algumas delas aqui já mudou um pouco. Não é mais elétrica. E vai carregando. Tem muita marca que a gente não conhece, né? Se deixar, eu fico aqui direto. Eu sempre falo isso nos vídeos todos. Se deixar, eu fico navegando, olhando tudo. Ah, essa aqui é muito legal. Eu coloquei uma matéria no site uma vez, quando essa número 22, 22 Bikes, lançaram essa tecnologia. A volta aqui. de junção de quadro. Eles desenvolveram uma tecnologia para você desmontar o quadro quando você for viajar, que facilita muito, né? E aí eles também desenvolveram aqui um conector para o freio hidráulico. E também um conectorzinho para você fazer a emenda de cabo de aço de trocador ou de cabo de, por exemplo, do Shimano sem cabo que é com fio, né? O eletrônico. Se for de RAM, aí é wireless, não se preocupa. Mas é uma marca bem legal. Eles fazem quadro de titânios. E essa tecnologia de desmontar o quadro, de acordo com eles, eu lembro que pode ser aplicado em todas as bicicletas da linha. Eles têm gravel, têm estrada, têm mountain bike. Eles têm muita, muita bike legal aqui. Ó, ciclocross, mountain bike eu não lembro. Mas performance roads, gravel, que eles chamam de multi-surface e gravel, ciclocross e MTB, tá aqui, ó. E se é pista, né? Track. Então é uma marca bem legal. Eles têm um visual, uma identidade muito específica, bem interessante. Depois quem quiser dar uma olhada aqui, galera. Vamos lá, para a próxima. Naked, handmade bicycles. We build bikes designed for you. Manheiro, fazemos bikes desenvolvidos para você. That we love to ride and that are designed for you. Construímos bikes que nós amamos e são feitas para você. Muito legal essa chamada. Aqui temos estrada, all roads, ciclocross, gravel e mountain. Então, bacana. Não vou ficar entrando muito aqui, que a gente já está estendendo dez minutos de vídeo. Temos aqui, Moose Bicycles. Engraçado, parece uma loja, mas... Mas não, é uma marca de bicicleta aqui, ó, no quadro, ó. Então, temos produtos populares, um bike de cidade, uma FAT infantil e outras peças. Aí está aqui, ó, FAT bikes fixas, bikes de cidade, urbanas, né, gravel, acessórios, pneus e rodas. Então, legal. Mais uma marca aqui. Depois, quem quiser, entra para olhar mais detalhes. LT Vines. LT Vines. Está aqui no quadro. Uma gravel com pneu slick. Parece gravel. É, freio, é um disco grande, né. É, está com cara de ser um... Diferente, né. Mas está com um componente Thompson, que são bons componentes aqui, ó. Vamos ficar note. Fazem bicicletas, aqui, Peters Gravel Race. Vamos ver as bicicletas. Diferente, né. Carrega uma identidade interessante. Joels. Uma bike de... Cara de cidade, né. As bicicletas têm nome de gente. Haha, muito legal. Bike de estrada, bike gravel. Não, tem bike aqui bem diferente, né. Uma outra aqui. Também uma... Não sei se é... Touring Bike. Aqui é mountain bike, mas sem suspensão. 27,5 com suspensão. Uma bike urbana. E aqui também uma bike de estrada. Muito legal. Esse aqui é um... Se ficar... Eu fico aqui... Se deixar, eu vou navegando. Tem que controlar muito agora. Aqui temos uma gravel. Que marca é essa? Desculpa. Landy. E... E não sei falar isso não. Landy. Sei lá o que. Aqui, ó. Landy. Gravel Guide. Uma gravel. Uma aqui, uma de estrada. Uma de estrada aqui, bonitinha. Bonita também, ó. Isso aqui parece um grupo... Jan. E aqui, ó. É. Bacana. Tem um vídeo aqui dos caras descendo o estacionamento com bike urbana. Próxima bike. Conan. A Conan já é uma marca, eu acho, que mais conhecida de muita gente. Mas mesmo assim, eu achei melhor botar nessa lista. Porque também não é uma marca tão conhecida assim. Para quem é do meio, sim. Eles fazem mountain bike. Gravel. Elétricas. Está todo mundo na elétrica. Urbana. É isso. Então, depois quem quiser conhecer mais, também estão nas redes sociais. Conanworlds.com Temos aqui Nolly Bikes. Está carregando o site. E a internet segue um pouquinho lenta. Opa, passou um cara correndo aqui. Fechar aqui. Opa. E foi. Vou tirar esse vídeo da tela, porque isso aqui só faz ficar mais lento. Temos, então, mountain bikes. Também desenvolvem gravel. E também aqui, ó. Soluções de suspensão. Existem algumas marcas que fazem isso. Eles projetam e vendem links para você mudar algumas bicicletas que existem no mercado. Ou as próprias, né. Eles vendem link para você que quiser mudar um pouco a geometria do teu quadro. Se você já tem a bike da marca deles, inclusive. Feitas no Canadá. Bacana. Vou agora para a próxima. Kind Roman. Não sei se é assim que fala. Feitas para você. Bikes. We make bikes. Them good bikes. Fazemos bicicletas muito boas. Bicicletas de estrada, que a gente pode ver aqui. Estrada, estrada. Estrada. Gravel. Gravel de alumínio. Aqui é gravel de carbono. E por último, a ciclocross. Bacana. E também aqui, ó. Roupas, acessórios, máscara. Para proteção contra o Covid-19 e outras doenças respiratórias. Estamos, infelizmente, em uma pandemia que dura mais de um ano no mundo. Próxima bike. The Vinci. Routed in New Zealand. Então, temos uma marca neola. Ih, embolou tudo aqui. Nova Zelândia. E uma capacetão fechada, mas a primeira bike aqui é uma... Ah, agora mudou. Peraí. Ah, aqui, ó. Elétrica. Uma urbana elétrica. Ou uma estrada, de estrada, né? Temos mountain bike. Olha que espetáculo esse mountain bike. E uma de estrada. Urbana. Ah, sim. Agora sim. Urbana e infantil. Então, fica a dica. Quem quiser dar uma olhada. E eles estão antenados aqui, ó. Covid update. Depois temos... Decaf. Olha aqui. Ah, tá com caixa Chris King. Essa caixa de direção aqui é muito boa. Olha essa bike. Caramba. Que legal a correia. E aqui tem uma gancheira horizontal pra você dar atenção na correia. Olha que legal essa bike. Eu voltei, tá, galera? E é uma bike pra você viajar. Uma estrada... Uma bike de estrada, né? Uma bike de estrada, não. Uma de viagem. Aqui temos uma bike de estrada. Com um grupo rotor. Pé de vela oval rotor. A rotor faz um grupo de três velocidades hidráulico. Eu acho que é esse. Eu acho que é esse. Não tenho certeza. Bom, tô curtindo. Vamos passar aqui. Aqui tem uma imagem estourada. A gente não vê o que é. Uma bike de estrada. Com toques de clássica. Olha só a gancheira traseira. As juntas, né? Olha aqui que loucura. Junta do movimento central. Temos também aqui mais uma imagem estourada. Bom, deixa eu descer aqui um pouco. Produtos. Fazem um monte de produtos, projetos. Bom, vou passar pra não ficar muito tempo. Estamos acabando. Penúltimo, mano. Damn build. Mountain bike. Aqui é um mountain bike com pneu, né? Não é com uma FET, né? Não sei se seria uma FET, mas não é. Uma 27,5 plus. Tá com pneuzão largão. Aqui, ó. Mountain bike. Outra mountain bike. Uma marca com identidade de mountain bike bem definida. Estão no Instagram também. Então, quem quiser dar uma olhada lá. Por fim, então, chegamos a Cycle Golem. Uma marca que faz bike de estrada. Francesa. Francesa. Aqui na mão. Olha que legal. Construímos bicicletas construídas à mão pelo método artesanal por Guilherme Deys. É isso? Em Quebec. Desde 2002. Então, é isso aí, ó. Tá aqui. Mais uma marca. Quem quiser dar uma olhada. Uma olhada rápida aqui em foto. Estou curioso. É. Uma marca bem pequena. Faz mountain bike também. Aqui, ó. Tandem. E aqui, com cara de ser um quadro de estrada. Projetos também, ó. De cargueira. Chamam de Mad Dog. Aqui uma bike de cidade. Uma bike urbana. Aqui uma outra mountain bike. A Tandem. Legal. Viram, galera? 23 marcas de bicicletas raras, difíceis de serem vistas. Alguma ou outra, certamente, você conhece. Você que já conhece mais do mundo da bike, está mais envolvido, já deve conhecer uma marca ou outra. Mas, realmente, são muitas marcas. Eu mesmo pesquisando e ficando atento, acabo descobrindo muita marca legal que eu desconhecia. Então, quando eu gravei o primeiro vídeo dessa série, eu não imaginava que eu fosse gravar o quarto, como eu acabo de gravar agora. E vocês acabam de ver. Então, muito legal, bacana. Se você tiver alguma ideia, alguma sugestão de marca, que não esteja já na lista, mas, enfim, pode me mandar, porque eu tenho a lista salva. Eu checo para ver se já apareceu em outros vídeos, porque é muita marca. Então, aberto a sugestões e a ideias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta, curte, compartilha. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um abraço. Até a próxima.